Música Vai pra lá, eu vou começar com você fora Obrigado Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo novo Graças a Deus, né? E hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui pra fazer um teste, mano Pode vir pro cenário Sem rir, por favor Porque esse aqui não é um canal de piadinha Pensando bem, fica aí mesmo Fala O jogo que a gente vai fazer aqui é um teste de relacionamento E como é que funciona? Mano, aqui o negócio é radicórico Radicórico Vamos ter dois tipos de castigos Vai ser uma torta de chantilly Com um dos itens que a pessoa quiser escolher Leite condensado, margarina, ketchup Desodorante para pé, detergente, alho Alho triturado É isso Maionese, barbecue E aí a gente vai intercalar Um castigo torto e um castigo chinelado Um castigo torto e um castigo chinelado Entendeu? Todas as rodadas vão ter castigo Ah, não, mas acertou Não vai ter... Vai Quando eu acertar a pergunta Ela toma o castigo Quando ela acertar a pergunta Eu tomo o castigo Quando eu errar a pergunta Eu tomo o castigo Quando ela errar a pergunta Ela tomou o castigo Impa pra ver quem começa perguntando Ah, não Eu perco Que bom, né? Pera, na verdade Eu vou morar Ganhei Não, isso aqui é água É, um balde de água Com quantos anos eu vou morar longe dos meus pais? Ufa Já vou tomar sua balada no rafo Pera Com quantos anos você saiu Da casa dos meus pais Pra ir morar onde? Sozinha Eu sei 17 anos Errou Mentira Não errei Foi 17 Foi 16 Não foi Foi sim Vou sentar, velho Essa banda aqui Nossa, mano Quero brincar mais, não Qual o último número da placa do meu carro? Ai, que ódio Boa sorte A última letra? A última letra, é Minha pai começa com número E entra com letra É diferente dos outros caras Do Brasil Nove É nove, meu bem É sete Não, mentira Errou Errou É sete É sete Vai olhar Sete Você errou Oi Deus, Deus Ah Eu estou errando Para de gritar Como ela pegou pesado Eu vou ter que pegar também Não, meu bem Eu sou mulher E daí Sinto um dor igual a você Olha a data do meu aniversário Eu sei O dia É 20 E o mês É Mês 8 Estou muito chateada com o Lopes Não é Não é É sim Para de mentir Dia é 8 Dia é 8 Eu confundi Confundi, mano Eu sou muito ruim de data, mano Torta de limão Qual é a data do meu aniversário 8 do 5 Tava dentro da minha cara Meu olho Entrou no nariz, velho Ficou me sentindo como se tivesse lavado a louça Com o nariz Soletre o nome de uma música em inglês Que eu ouço de vez em quando O quê? Não entendeu? Só uma palavra Não, se a música tem duas Você vai falar as duas Dois slipknotes F-R-O-M D-H-E H-E-L-L From the hell? Não 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 Só escrevi o From the hell Só Botei slipknotes O slipknotes não tem uma música Tá sendo Mas pode ser Mas é Comemorou cedo demais Calma Eu não gosto de ketchup Fazer o quê, né? Você vai arrumar um pouquinho Você tá fazendo isso aqui Come mais Come mais Be, be, be Tá linda Dá até pra ir por um casamento Há quanto tempo estamos juntos? Por que que tu só mexe com data? Como é que eu vou fazer a conta? Se eu não sei Eu não lembro Ai, eu tô fedendo Tá mesmo Fica mais pra lá, vai Um ano e... Um ano e cinco meses Errado Não é Um ano e três meses Vamos apanhar um pouquinho Na boquinha Ah não, já tá roxa, véi Dois Ai Qual o nome completo do meu pai? Fábio Ah Nossa, tem gente lá dentro do meu larista Fábio De Souza Fábio de Souza? Errado Tu aprende o nome da minha família Fábio de Souza Soares Já prepara a torta? Tá Nossa, isso vai grudar Que não vai sair por uma semana Quando eu vou dormir O que eu sempre tenho que fazer? Ó, você deita Aí solta pum Toma um pouco d'água O que diabo tu faz antes de dormir? Antes de eu dormir O que eu sempre tenho que mandar te dormir que a gente fala que eu tenho medo? Reza Cubra o meu pé, meu pai Nunca que você me fala Nossa, minha vista tá branca Cobre o pé? Nunca vi você fazer isso, ó Tem gente que falar que eu não consigo dormir com o pé descoberto Eu tenho medo Não deixa eu pegar meu pé Qual foi a terceira tatuagem que eu fiz? É uma pergunta muito de boa Se você errar, eu te quero na pancada Olha a frase Será? Eu não errei Cara, eu esqueci, mano Tá, é verdade Nem eu lembrava, velho Eu quero a minha mão Qual o meu maior receio? Eu acho que é de perder alguém na sua família Eu, velho Falar disso, sua mãe ligou de sentar doente, viu? Cara, te mentira, eu falei quando tem pão Desdondorante para pé Puxa, que isso? Vou tirar a mão daí pra você ver lá na câmera Qual o maior tamanho de alargador que eu já usei? Eu já te falei isso Ah, para, não tem graça Como você sabe, eu falei poucas vezes, velho Nós vamos pôr uma coisa muito gostosa Ah, não Ah, não Ah, nem Alho Não, aí ia pelar, hein, velho Mais um pouquinho aqui Alho triturado, mano Aqueles que secam no mercado para fazer comida Já tá ardendo meu olho, velho Espalha, vai Ah, tá ardendo Olha o dinheiro Porra, é Ai, tá ardendo Não tô aguentando meu cheiro, velho Tá fedendo Qual a minha comida favorita? Comida de qualquer coisa Dá só uma dica, se é de sal, de doce Doce Doce? Não tô, não Eu vou chutar brigadeiro Chocolate Sempre tem Quantos anos tem a minha mãe? Só uma observação Eu não sei 43 anos Oi Oi, mãe É hora de me ligar, de manhã eu vou pra igreja Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 43 Ah, eu acertei Tá errado, você tá errado Pode olhar na certidão, tá errado Isso é uma calúnia Quantos filhos eu quero ter? E qual o nome que eu quero dar a uma das filhas? Que palhaçada é essa? Você quer ter 4 filhos e uma vai se chamar Luna É verdade Eu acertei Você quer ter 4 filhos? Eu acertei 5 Não, você nunca falou isso pra mim não Dá pra fazer comida na minha cara Alho e manteiga Bem, bem, bem Por que você não esperou a ir preparada? Você tá achando engraçado, né? É beleza Que legal isso, a brincadeira Estou adorando Qual a minha altura? 1,79 Vamos tirar a dúvida Só queria deixar uma declaração aqui Que eu tô muito chateado E tô arrependido De ter inventado de gravar esse negócio E mais manteiga na minha cara Que na pipoca do cinema Tô com a bunda doendo Não consegui sentar Tô fedendo 1,70 Sério? Nossa, o dog Você tirou 9 centímetros Ei Reclama de novo Nossa, isso aqui fede Puta que pariu Nossa, mano Vai, bota os braços pra trás Eu não quero Anda logo Anda logo Senão vai tomar churada também Não, vou morrer Anda logo, anda logo Puta que pariu Anda logo Não pode a pitina Pode sim Me dá o braço Se você não deixar Vou botar mais água Vou botar mais água Não, não vai Qual foi o meu primeiro emprego Depois que eu saí de casa Você foi babá Foi sim Trabalhar na manhã escolar Eu te contei que eu vomitava Você nem tudo tentava Nunca me contou que trabalha na minha manhã escolar Nunca Isso aí foi sacanagem Um pouquinho aqui Ketchup Um pouquinho de maionese Beleza Puta que pariu Chega Olha, eu tô bem bravo Só tenho isso a dizer Há quanto tempo eu bravo vídeos pro YouTube? Eu quero anos e meses Não, anos e meses É uma sacanagem Não, não é Anos? São três Quantos meses? Oito Que porra O que mais me chama atenção em você fisicamente? Sorriso Seus olhos Não é É o sorriso Quer ver a resposta? Sério? Que grossinho Qual o filme de terror que eu mais gosto? Jogos Mortais Eu não gosto desse jogo Já vou embora Pra dar uma olhada, né? Obrigado Você casa nessa vida Você tá muito amarga esses dias Uma coisa que a gente não falou É que esses ingredientes estavam tudo na geladeira Então tá gelado O que eu mais gosto de fazer? Oxe, como assim? Não, essa aí é sacanagem Tu gosta de fazer um monte de coisa O que você mais gosta de fazer É dormir É? Ah, sabia? Hum, delícia Manteiga Pô Eu tô cego, velho Não, ei Barbecue Não, meu peixe Sim Mais Mais Não Última pergunta Vamos lá Nossa, mano Quantas paródias tem no meu canal? Duas Vira a bundinha aí Quantas? Três Caralho Esse foi o mais forte Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo Mano Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Vamos explodir esse botão de gostei, mano Porque o tempo que vai dar pra ir pra essa casa Vai ter que jogar Queirozinha E pôr fogo Pes outra casa É Se é a primeira vez que você tá passando aqui pelo canal E quer receber meus próximos vídeos É só você se inscrever Então clica aqui em cima pra você se inscrever Tem vídeo novo toda semana sem falta aqui Graças a Deus, né? Porra, você? Até o próximo vídeo e... Tchau Tchau Pai Tchau